E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do Exército Celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Oh, vinte fiéis, vinte jubilosos, Amém. Amém. A... Amém. E adoremos, ouvir-te, adoremos, Cristo, Senhor. Com altos louvores, glória a Deus em Deus. Por Cristo, que ao mundo desceu por amor. Aleluia, Deus está conosco. Ouvir-te, adoremos, ouvir-te, adoremos, Cristo, Senhor. A Ti rendemos glória, pois Tu somente és digno. Cristo, Senhor. Proclamaram anjos mil, o primeiro anão. Aos pobres, pastores, ao pé de Belém. E nos campos dos rebanhos, o anão do mal, numa noite tão fria, descura também. Natal, 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 Natal. Nasceu o Rei. O Rei, o Rei, o Rei, o Rei, o Rei, o Rei. Surgem anjos proclamando, paz na terra, Deus louvor. Vão seus filhos, o Rei, 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 o Rei. Glória. 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 Corações a Ele abri O Deus teus cantar O Deus teus cantar O Deus teus alegrar O Deus teus alegrar